Vê que maravilha Esse mazão de Maracaípe É ou não é? Agora o bom é isso aqui Dá um voo aqui Passar do bug Se passei aqui é assim, tudo de bug Vale a pena, Maracaípe Muito bonito É isso aí, galera E aqui é o sol O sol tá na medida Tudo azulzinho O sol tá na medida Maracaípe, pessoal Vem conhecer Tchau, tchau Tchau, tchau